E aí pessoal, aqui é o Wallace do canal Dolph Games, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo de jovens titãs aqui no canal, na verdade é mini titãs né É o segundo vídeo aqui no canal, então já tá de dia e a gente vai participar aqui do campeonato Que é o campeonato dos fofinhos, dos peludinhos Então vamos lá Tornei divertido dos peludinhos do Jump City O primeiro fanático aqui é um cachorro, né, então dá um play É o Robicão versus um cão Então, vamos lá, vou escolher aqui o Rob E vou escolher o Cyborg E vou escolher O... Esqueci o nome dele Red X, eu acho Acho que é Red X Eu substituí ele Eu botei ele ali, quero ver como é que ele é Então, vamos Vamos ver como é que vai ser essa bagaça aí O bom do Robicão é que ele canaliza aqui, o cara tem 18 pontos de vida Então a gente tá aumentando aqui o Power Force Esse poder ele me dá um stun E... Desabilita, tira um de Power meu Então, aqui ó Dando mais um de Power, mais dois de Power Ele me deu outro stun Agora eu dou 13 de dano nele Eu desviei do ataque dele E agora eu vou canalizar pra 14 E agora eu vou canalizar pra 14 Vou dar aqui outro ataque nele Dá de 14, né? 13 dano Ele tá tirando todos os meus Power Então toma no Coconut aí, ó Já que você quer tirar todos os meus Power Toma aqui na cabeça O poder dele é chato Toda hora ele tira esse Power aqui Da gente, então... Vamos dar aqui, ó O ruim, galera Que toda vez Que a gente ganha Um, um, um Um player, né? Aqui no campeonato O nosso HP, ele continua Ele continua da mesma Da mesma forma que Que a gente tava no No oponente passado Então, eu vou pro outro episódio Com o mesmo HP de sangue Que eu tô Eu vou pro episódio Eu vou pro outro oponente Com o mesmo HP de sangue Que eu tô Ó, o Poops Agora versus o Poops Então, essa vez eu vou botar o Robin De novo De novo Mas o Robin eu vou botar Faz cronteio Vou botar o Red X E vou botar O Cyborg Que agora deve vir uns Os pontos de interrogações aí E corre o risco de VHP O que que faz? Esse poder faz o que? Vamos ver aqui Cria temporariamente Uma cortina de fumaça Cria temporariamente Uma cortina de fumaça Que aumenta a chance De desvio Beleza Ele desviou Ele também tem um Red X Toma aí Umas três moedinhas Pra gente aí Também sei fazer isso E toma aí Umas três de dano É, os ataques dele No nível 2 Ele não é tão bom Vamos esperar chegar No nível 3 aí Que libera um novo poder Teve um inscrito Que falou aí Na descrição No comentário Que ele é o Robin Eu não tenho Ainda vendo Eu não tenho Esse do Stun Ah, morri Morri Vou mudar aqui Pro Vou dar esse poder aqui Que ele dá dano em área Ele dá dano nos dois Então a gente já começa Com uma vantagem A gente já começa Com uma vantagem No... Opa Mais 13 de dano Beleza Passamos de level Com o Robin Mais um de pau aí Passamos de level Com o Cyborg É... Customização de boneco Ganhamos uma Customização de boneco Qual o próximo oponente? Acho que o próximo oponente É um... É um... Tem uma alteração Corre risco de VHP Mais 6 de HP Beleza Aqui um cachorrinho fofinho Falta só Esse mais um Para o programa de final Lorde Lattington Escolhi aqui o Robin Um segundo Agora vamos botar a Ravena E botar o Cyborg Agora são 3 contra 3 Vamos lá A Ravena deixa bem lento aí A barra do oponente Dá um socão aí Mega gancho Vamos aí Mais um de dano 7 de dano Toma que aumenta o HP É o Power Vou dar aqui Esse disco aqui Que troca ela Por outro O cara tem poder Que ataque em área Maldito Dorme aí Neném Dorme Neném Vamos aí Bota um ganchão De direita Bota aqui O Robin Vamos aí Dá logo 10 de dano De cara Vai 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 Enxabar Puta Merda Vamos aí Dá um hit só Tomara que Vem HP O Atakai Vai trocar de boneco Eu não posso perder O Robin Opa Desviei Beleza Vamos aí Mais 7 de dano Opa 8 de dano Na verdade Vou matar Vou matar os dois Vou matar os dois Uma porrada Só Os dois Estão com um pouco HP Então toma aí Nerd Nerd A Ravena subiu de nível Nível 5 Ganhou também customização Agora Agora tomara que venha Agora tomara que venha HP Passada Vamos lá Seis churumelos Rabicão Ciborgue O Robin Vamos botar o Robin de cara Vamos botar o Ciborgue Que eu gosto muito do Ciborgue E eu botar a Ravena 3, 2, 1, GO Vamos lá Canalizando em força Maldito Canalizou primeiro que eu Caraca Tirou 8 de dano Tá bom Agora eu vou virar pro Ciborgue Ciborgue tem um dano Muito maior do que o meu E eu vou dar dano Nos 3 dele E não Vou matar logo ele Mata logo ele Tá com 13 Toma aí Toma aí Easy 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 peasy Mille squeezy Agora eu vou dar dano Nos dois Vou dar dano Nos dois Toma aí Vai bater na manhã Opa Mais sete não sei de que que é isso aí Ele jogou outro biscoito Ele jogou outro biscoito Maldito Eu não queria usar esse ataque mesmo Vamos aí Olha o mais que vem em vida Opa Mais dor de pau Eu já que ganhei mais dor de pau Eu vou trocar pro Rob E vou dar um ataque Um ataque de misericórdia E barra de velocidade Vai morrer agora Toma aí No Gokonute Tom E com isso a gente ganha um troféu galera Dá pra comprar um monte de personagens Aí mais um de power O cyborg também passou de level Aí ganhamos o troféu É E ganhamos esse bola aí Anos 80 cara Que legal É Opa Ganhamos Ganhamos Coletar aqui O cachorro Com as 500 de grana Fizemos a missão do cachorro E ganhamos o botão do gato cara Que legal Beleza Você conseguiu o botão do gato Beleza Ainda temos a missão do Wayne E participar de um novo torneio Né Então Vamos clicar aqui Vamos ver se está esse novo torneio Ah Está aqui Beleza Vamos pra lá que nós vamos Vamos Pra cá rapá E Uma grande inauguração Em uma nova loja Venha no V Vamos ver Vamos ver Vamos pra cá Sobe Deixa eu ver como a gente faz pra chegar lá Calma aí A gente está no mapa Ah tá Tem que ser por aqui pro sino Vamos Vamos vir pra cá Sobe aí Sobe aqui cara Sobe aí logo Vai Sobe aí Agora vem pra cá E vamos comprar Vamos comprar um personagem aqui O negócio é comprar um personagem que cura cara E legal Tem E chip de valentão Só tem Robin montando Vamos comprar essa moleque Qual é essa moleque Virei cara Esse poder Ela está bloqueada Não sei por que Vamos comprar ela Beleza Vamos pra essa boneca aí Não sei o que que é Pernocas poderosas Vamos comprar outro Comprar Só tem eles Não tem Não tem nenhum diferente Vamos voltar aqui Só tem ela de diferente Beleza Vamos participar aqui Vai cara Para não Tem outra loja aqui Entra e entra 24 horas Vamos ver o que tem de bom Doutor Luz Já temos Ciborgue Cabeça de ciborgue Não Não Esse não quero não Opa Tem um O que é isso aqui Não dá pra comprar esse não Não dá pra comprar nenhum aqui não Ah dá Não Mas eu não quero esse não Volta pra lá Volta pra lá Eu quero esse Vamos comprar esse aqui Tá Vamos comprar Não sei nem que personagem é esse Vamos ver agora Ah Motando Já tenho Vamos sair daqui Não tem nada que preste aqui Nessa loja Quando a gente tá sem dinheiro A gente É Um monte de personagem é novo Então quando tá com dinheiro Vai 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 pra cá Quase chegando lá Desce aí Bairro sombrio Abriu mais um bueiro Ih Esse botão aqui O que que é É Eu tô aqui no bueiro Pra teletransportar Ih Vai ser difícil chegar ali Como é que a gente vai fazer Pra chegar ali É Vamos A gente vai ter que vir pra cá Onde tá esse guarda aqui Pra falar com ele Então Vamos ter que transportar Caraca Pra cá Já transportamos Já Vem Ih Cachorroquite ali Olha aquele cachorroquite ali Desce aí Desce aí cara Desce aí cara É Rapaz Veja bem Essa área é perigosa demais Para todas as pessoas Mas os lutadores de boneco Mais valentões Só um momento Isso aí é um troféu de batalha De bonecos Desculpe Pode prosseguir Fechar aqui Então Vamos passar Já deixa a gente passar Desce aí cara Tem uma loja aqui Vamos na loja Aí um boeiro Um boeiro aí Pronto Abriu mais um boeiro Eita porra Não quero esse boeiro não Na loja Cadê o campeonato Aqui ó O campeonato é aqui Por que que não Não entra Um Está fechado Estranho É porque Você está de dia Vamos falar Com esse velhinho aqui Ei vovô Acho que está O Zé Grudento Zé Grudento Você está chorando Está chorando Tranquilo aqui Como posso te ajudar Tem que achar a latinha de feijão dele Aqui Achamos São quantas São cinco latas de feijão Procurar aqui Procurar aqui Cinco latas de feijão Do Olha o ciborgue Achar as cinco latas de feijão dele Vai ser dose Está brilhando aqui Achamos mais um boneco aqui Achamos mais um boneco aqui A Jinx É legal Olha o feijão aqui Opa Tem mais uma porta aqui O que é que essa porta está brilhando Dinheiro É dinheiro Achamos duas latas de feijão Vamos aqui Para cá Opa Um cachorro quente aqui Olha O que é esse cachorro quente aqui Não é nada O que é esse cachorro quente aqui Viu a lata de feijão aí Vamos batalhar Se quiser batalhar Vamos batalhar Robin Ravena E O que é boagem Ele tem 25 de vida Vamos aí Nove de power Vai fazer ataque em área Maldito Usa a parada aí Maldito Maldito Atacou de novo Vou dar um só também Vamos lá Ciborgue É contigo mesmo Vamos dar um dano massivo Vou dar um dano massivo Vamos lá Vamos matar geral Vamos matar geral Agora numa cajadada só Vamos aí Vamos lá O Head-X Passou de nível Vamos ver Qual é o poder dele ele ai o boss também passou de nível mutano também simuri agora que ele foi pro level 2 eu pensei que estivesse no level 2 de todos os tempos beleza vou continuar procurando lata de feijão do vovô deve estar para cá aqui achei uma olha ai olha ai aqui achei mais uma aqui e a outra aqui como que faz para entrar ali já entrou o que é esse biscoito aqui não é nada então achamos duas latas de feijão falta quantos vamos ver aqui calma ai como é que vem a missão aqui acho que é missão aqui não essa é para aceitar missões falta uma lata só enquanto isso está amanhecendo o dia não já passei para cá salada deve estar escondida em algum canto já passei por ela com certeza eu não achei vamos olhar devagarzinho opa ficou de dia ficou de dia vamos ver se habilitou lá ou sabe vamos ver se habilitou ai o torneio está fechado está fechado então não é aqui cadê essa lata de feijão cara entra ai vamos falar essa parada é o que que é é uma loja opa bilbo numeroso vou comprar o que mais tem o que que tem uma mamãe vou comprar também vai lá mãe pode ir para a caixa estrela negra vou comprar pode ir para a caixa irmão sangue eita isso é caro em cara essa porra o que que tem aqui tudo redx e aqui em baixo o que que tem simul não você já tem você já tem cara a mamãe já tem vem comprei a mamãe mamma mia mamma mia bibi numeroso bibi numeroso bibi numeroso agora tem uma coleção bonita de bonecos e falta uma lata de feijão cara e e e e e e e e e só para brilhando aqui que que é isso aqui moedas e e e Será que de dia fica mais fácil procurar feijão? Porque eu não tenho os bonecos que estavam ali Não tô encontrando Ih, tem um cara aqui Oi, eu vou batalhar Sei nem quem você é Vamos batalhar É o Trevor Eu tô amutando agora Vamos upar o Paul amutando um pouquinho 3, 2, 1 Erro! Erro! Ainda não tá Ah, muito fraquinho Não, dá um só Eita porra Tá cacete Toma aí Pra brincar contigo Tô meio no coconute É, o Robin ainda passou de nível Eita porra Ah, meus pais Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Meus pais acham que eu estou aprontando na rua, mas na real eu só estou colecionando um boneco, eu também, tem uma parada aqui em, parada essa aqui opa, mais um boneco aí pra nós, e essa parada aqui na lixeira e o feijão em, olha esse bota onde está, e o feijão em, vê lá os feijões o feijão em, olha esse bota, caraca, olha esse feijão, maldito vai, vai pra cá não está com ele não está com ele não está com ele só pode estar fora da cidade, o feijão só pode estar fora da cidade, o feijão dá um só ainda desviei, ainda toma aí, olha bicho chato, rapaz, sai daí, sai daí, olha e esse cara, esqueci desse cara chato pra caraca vamos, vamos botar um mutano aqui virar, virar o gorilão ó, a pesada aí não vou sobreviver pra pesada não pô, demora muito os ataques do mutano vamos dar lá o 13 de dano nele pra reduzir o ponto de vida dele mais fácil de dormir ó, mais 2 de power 2 mais 11 se a gente conseguir acertar ele agora te mata vai, cara que maldito vamos aí o cara está com um monte de vida, cara é, vamos tocar pro cebola pra não correr o risco pra não morrer toma aí era difícil caraca, ele é uma, irmão cara, não acredito que eu vou morrer morrer pra você, cara vamos aí errar, fodeu acertei pô, quase que eu morri agora foi difícil essa, hein passamos de nível veniu com o mutano ainda aaaah, empeterrado opa tem um negócio aqui, moeda nada do feijão então é isso, pessoal esse vídeo vai ficando por aqui se vocês gostaram e deixem seu gostei comentem aí favoritem o vídeo até o próximo vídeo um forte abraço e tchau será que o feijão está aqui? é isso aqui? não, não tchau 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 A CIDADE NO BRASIL